Fala pessoal, beleza gente? Tô de volta aí, chegando aqui muito bem Mandando aquele abração fortíssimo para você Isso, para você, você e você também Eu quero estar sempre prestigiando os meus vídeos, tá bom? Fique à vontade Olha só, eu trago um modelo bem da hora mesmo Para você que tem um terreno de 12 de frente, gente Por 15 de fundo, tá? São uns terrenos assim, muito difícil, né? Mas vai que você tem aí, tá? Um terreno nessa metragem, tá? Ou até mais, vai que você tem um terreno de 12 por 20 ou 25 ou 30 Que existe terreno assim, tá? Aliás, existe terreno de várias medidas, tá bom? Então aqui, eu elaborei um projetinho Baseado nesse tamanho de terreno Onde você já chega no final ali, tá? No extremo ali, já na divisa, já no fundo, tá? E deixa só o corredor lateral e essa lateral aqui e uma frente, tá bom? Você joga a casa mais para o fundo Aqui no caso, ó É o modelinho de planta, tá? Com as metragens básicas, tá bom? Só para você ter uma noção, né? Das medidas, tá? É claro que as medidas aqui são, como eu falei mesmo, são básicas Existem aí os descontos das paredes e tudinho Mas dá para você se basear, tá bom? Dá para basear numa boa aqui Olha, esse modelo ficou muito da hora mesmo Ficou muito show mesmo Ficou uma casinha Com seus três dormitórios Sendo um dos quartos Com suíte Você observa aqui, ó Nós temos uma sala super grande, gente Deixa eu trazer a medida de novo mais uma vez aqui, ó Essa sala é uma sala de 4x4,5 Na lateral tem um corredor de 1,5m, gente Para dar ventilação para as janelas do quarto Báscula Do banheiro A da suíte E eu tenho um quarto de frente aqui, ó Você observa De 3,5x3,5 Super grande Essa casa tem também uma dispensa, gente Olha aqui, ó De 1m por 2,85 Nós temos um banheiro social de 1,40x2,85 Temos um quarto aqui de 4x2,85 E tem a suíte de 1,85x2,85 Aqui, ó Esse quarto de casa é um quarto super grande De 3,80x4,5 Olha a cozinha aqui nessa área aqui, gente Então a casa não tem corredor Ela só tem uma meia parede aqui Que é esse detalhe preto aqui, ó Tá? E para diferenciar aqui a cozinha Cozinha super grande De 4x4,5 Aqui está 5,5 Mas é contando com o corredor, tá, gente? Com essa parede fora, fora aqui, ó Olha que show, gente E ainda temos aqui a garagem De 3x5, aproximadamente Não, só 3,5 do quarto Mais um metro aqui, ó 3x4,5 Uma garagem Aqui, no caso É um espaço de 1,5 de largura Que seria a área de serviço Ainda tem uma área livre aqui no fundo Ainda Olha só o projeto Elaborado Dentro do espaço de 12x15 Tá, tá 12 aqui de frente Por 15 Vamos lá No modelo 3D Tá, aqui a casa, olha Vamos trazer aqui Tá, aproveita, gente E se inscreva aí no canal Agora, se você já está inscrito Tá, muito obrigado Valeu mesmo Continua aí com Com o canal Caminho Certo Olha que modelo de casa Bacaninha pra você Que tá Tem aí o terreno, né Às vezes está se batendo aí Procurando uma ideia Pra fazer uma casinha show Com seus 3 dormitórios Então, tá aqui, ó Garagem Espaço na frente, tá Como eu falei mesmo Dentro de um terreno De 12x15 Tá, onde você Fecha o final ali, ó Tá Você joga a casa E prefere aí, né No caso tem pessoas Que preferem a parte da frente Mais livre Tá, mais Mais vazia ali Pra ter um quintal na frente Então, a casa Ela tem a garagem De 3 metros da agulha Que é o normal De uma garagem Por 4,5 a 5 metros Tá, jóia Olha que jóia Então, nós temos aqui, ó A sala e a cozinha aqui, ó Cozinha super grande Você viu na metragem Que ela tem 4 metros aqui Por 4,5 aqui, ó Tá Quarto também super grande Quarto e casal O projeto ficou da hora No final do vídeo Esse modelinho de planta Vai estar lá, tá Vai estar lá certinho Desse jeito aqui Tá Lembrando que é um modelo Só pra se basear Não é uma planta Eu sempre faço isso Falo isso nos vídeos Tá Mas vai te ajudar E muito aí, tá Vai te ajudar muito aí São básicas Você tem ainda que descontar As paredes No caso, cada parede dessa Pra quem não sabe É 0,15 Isso 0,15 centímetros Que é o padrão De uma parede Tá, jóia Então Mas as numeragens aí, né Dá pra ter aquela noção Se realmente dá pra fazer Uma casinha bacana aí Tá Esse aqui é o modelo Da casa Olha que jóia, gente O muro na frente A casa de laje Portão bonito aí na frente Olha que show Então, espetáculo de casa aí Tá É claro que a laje aqui É opcional Você pode fazer Essas platibandas Com um metro de altura E colocar um telhado embutido Ali Que é o correto Para proteger a laje Ou fazer com telha também Telhado caído para Telhado embutido Ou melhor Telhado caído para o fundo Não dá Porque já está Na divisa Mas você pode Fazer telhado embutido Tá Que é o único Pelo modelo Que está a casa É o único jeito Telhado embutido Tá bom E aqui mais uma vez Na planta Gente, ficou muito show Mesmo esse modelinho Modelinho muito Da hora mesmo Tá Ficou perfeito Deixa eu ver Se eu consigo Entrar com o vídeo Ali Para a gente ter Uma visão melhor Da casa por dentro E você não sai daí Não Tá Aproveita Você que não se inscreveu Ainda Se inscreva aí no canal Para ficar aí Participando E interagindo Com a gente Olha que portão bonito Gente Lembrando que é opcional Também Portão assim Só para a gente Ter uma ideia Do muro de frente Olha que joia Aqui Então nós temos Esse espaço Aqui na frente Que seria um espaço De 3 metros Aproximadamente Eu creio que não está Na planta não Mas Baseando Num tamanho De 15 metros De fundo Seria 3 E aqui A garagem Do lado Aqui Ali a porta Social Que vai Dar aquela noção Legal Olha que sala Legal Gente Olha Ali eu coloquei A cozinha Você observa que aqui Não é a bancada É meia parede De 1 metro e 75 Ou em 80 de altura A casa Ela não tem corredor Você observa ali Que as portas Como dispensa Banheiro Quarto Está ali do lado Daquela meia parede Opcional também Você pode levar A parede Até em cima Que tem gente Que não gosta E aí pode levar A parede Olha o quarto Super grande Gente Olha Com claridade Show de bola Banheiro grande Tá Olha Uma suíte De 2,85 Por 1 metro e meio De largura Gente Da hora Ficou show E aqui O quarto Também De 2,85 Por 4 Super grande Tá Quem Entende De metade Sabe muito bem Que um quarto De 4 Por 2,85 É um tamanho Legal Esse aqui 3,5 Por 3,5 Gente Olha que coisa Fofa Aqui Na frente De casa Aqui Joia Tudo de bom Tá Para quem Quer uma casa Perfeita Uma casa Legal Uma casa Show Aqui uma dispensa Gente Olha que bacaninha A dispensa Aqui 1 metro Eu coloquei Uma prateleira Aqui Só para ter uma noção De como pode ser Feita a dispensa Está em um lugar Bem pequeno Tá Que é para você Guardar O pessoal gosta A pessoa se amarra Aí nas dispensas Que é bom Fica legal Está bem de frente Da cozinha Ali Tá Aqui no caso A saída da cozinha Nós temos Esse espacinho Aqui Que é também Onde termina A garagem Que é espaço Para o serviço Aqui No finalzinho Da garagem Olha E um quintalzinho Bacana Que é coisa Fofa Tá Muito joia Mesmo A casa Tá E É legal Estar aqui Sempre apresentando Um 3D Bacana Assim Para você Sem falar Desse muro Que ficou Muito joia Sem falar Também Da cor Da casa Um azul Muito bacana Aí Tá bom Bom pessoal Então fica aí Um abração Forte Tá Muito obrigado Por você Ter assistido O vídeo Até aqui E espero Que você se inspire No modelinho Tá Porque ele ficou Muito joia Mesmo Ficou muito bacana Olha o corredor Que eu nem Apresentei Esse corredor Lateral Para dar assistência As ventilações Lateral Aí outra Deixa eu entrar Dentro da sala Aqui Aqui no caso É a parede lateral Você pode botar Uma janela Aqui também Quem gosta De mais Ventilação Pode botar Uma janela Aí Tá joia Então tá aí Eu vou deixando O meu abraço Muito obrigado Valeu Volto no próximo vídeo Você pode olhar Bem do lado Aqui Do ladinho Aqui Tem mais um vídeo Meu Esperando por você Ali Quem sabe Pode ajudar também Valeu Tchau 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 Tchau